Arrasta o pé O sanfoneiro dá início na festança E eu já caio na dança E o baile fica animado Eu gosto muito do entreveiro, eu não sou trouxa Onde tem um bate-coxa, não sou de ficar sentado Eu danço todas que o sanfoneiro toca Eu tô firme na paçoca, louco pra arrastar o pé Quando me assanho, a noite fica pequena Loira, preta ou morena, pra mim basta ter mulher Quando me assanho, a noite fica pequena Loira, preta ou morena, pra mim basta ter mulher Arrasta o pé, moçada, arrasta o pé Eu vou mostrar pra quem não sabe como é Arrasta o pé, moçada, arrasta o pé Eu vou mostrar pra quem não sabe como é Gosto de farra, rodei festa de peão Forró e também bailão Eu já dancei em algum Se eu pudesse, tivesse grana à vontade Digo com sinceridade, eu não perdi a nenhum Fim de semana, sexta, sábado e domingo Da tristeza eu me vingo e vou pro arrasta-pé Se tem sanfona, violão e cantoria Pra mim tudo é alegria, é só não faltar mulher Arrasta o pé, moçada, arrasta o pé Arrasta o pé, moçada, arrasta o pé Eu vou mostrar pra quem não sabe como é Arrasta o pé, moçada, arrasta o pé Eu vou mostrar pra quem não sabe como é